Música Yoshinori Ossumi recebeu o Prêmio Nobel 2016 de Medicina e Fisiologia por seus trabalhos com leveduras, fermento de pão, que são fungos microscópicos formados por apenas uma célula. Quando não encontram comida suficiente no ambiente, esses fungos digerem partes da própria célula para sobreviver. Ossumi estudou esse processo, chamado autofagia, que também ocorre no corpo humano. O processo de autofagia é um sistema que consegue limpar um pouco a célula. É como se fosse um aspirador de pó para limpeza, para arrumar a casa. É simplesmente um processo em que a célula, dentro dela, engolfa essas proteínas, essas organelas, para poder colocar no lisossumi e para poder degradá-las. Colocar onde? No lisossumo. Quer dizer, o lisossumo é a parte central do processo. É onde vai acontecer a degradação, seja uma proteína, seja de uma organela, por exemplo. É como se fosse o estômago daquela célula, onde vai digerir tudo? É basicamente o processo de digestão dessas substâncias. Isso faz com que a célula, que é a casa, fique mais sadia. Dá um uso prático para essa autofagia para a célula. Então, situações de estresse. Aquela situação em que uma série de proteínas foram danificadas. Se elas ficarem lá, podem gerar algum problema para a célula. Então, vai na autofagia e limpa. Um alvo importante para essa limpeza são mitocôndrias danificadas. Porque quando a mitocôndria está danificada, ela está gerando uma série de coisas que não devia gerar, que são os radicais livres. Então, a mitocôndria são aquelas partes que produzem energia para a célula? Energia para a célula. São as usinas da célula. E se ela estiver ruim, ela precisa ser eliminada. Se não, acontece o quê? Se não, começa a lesar cada vez mais a célula inteira, inclusive o material genético da célula. Que na célula pode causar morte. Então, é um mecanismo de sobrevivência da célula comer uma parte dela mesma. Isso é um mecanismo de sobrevivência celular. Isso é para gerar, de fato, os nutrientes, quer dizer, a parte básica, para ela voltar a crescer. Tirando aquelas coisas que não estão bem, para chegar a fazer, como se diz, a reciclagem e começar a produzir coisas melhores. Existe, por exemplo, uma ligação entre essa autofagia e infecções? Sim, já se viu que essas membranas que vão, que autuam durante a autofagia para selecionar o material ósseo degradado, podem sim funcionar para degradar e proteger a célula dessas infecções. Então, ela pode encapsular, por exemplo, uma bactéria. Exatamente. E tem uma outra possibilidade, que a autofagia é um mecanismo que é importante no processo de desenvolvimento, que é famoso, é a cauda do girino. Que a cauda do girino, ela é toda eliminada durante o processo de formação do adulto. Existe também uma relação de autofagia e câncer. O que a gente já sabe sobre isso? A autofagia pode tanto induzir, né, morte celular, como foi colocado nesse exemplo da cauda do girino, e há situações em que a autofagia pode contribuir para a sobrevivência. Não falando de uma situação de falta de nutrientes ou de resposta a estresse. Esse papel de autofagia em câncer também é dual. Já foi demonstrado que em estágios iniciais, né, do câncer, né, quando a gente ainda tem uma célula normal para desenvolver uma célula tumoral, a autofagia inibe esse processo. Inibe, né, dificulta que existe esse processo de transformação tumoral. Já quando uma célula tumoral já está estabelecida, a autofagia é colocada como um processo de sobrevivência. Então, muitos quimioterápicos atualmente já conhecidos, muitas vezes aquele paciente, né, aquela célula de tumor daquele paciente torna-se resistente por causa de uma indução de autofagia. Como assim? Os quimioterápicos, muitos deles nada mais fazem do que, como eu disse, induzir dano de DNA. E a autofagia pode estar limpando todo aquele sistema que a gente está induzindo o dano para matar aquela célula tumoral, só que ela acaba ficando mais resistente porque tem um processo induzido que está sempre limpando todo aquele dano e faz com que a célula fique resistente àquela droga. Voltando então agora ao trabalho especificamente do professor Ossumi. O que se sabia de autofagia antes e que tipo de conhecimento ele agregou ao processo? Eu acho que o que se sabia antes, de 88, quando ele começou a trabalhar nisso, é que era um processo que funcionava, um processo de degradação, sem se saber os mecanismos responsáveis por isso. E ele teve uma, eu acho que é um ensaio, teve uma boa ideia, na verdade, de tentar explorar o que acontecia na levedura. Então ele tinha um sistema extremamente prático com as leveduras, fácil de ver se a levedura estava ou não fazendo autofagia. Com isso ele mapeou e depois sequenciou uma série de 15 genes envolvidos em um processo de autofagia em levedura. E a partir daí foi verificado que simplesmente esses genes existiam também em células humanas. Claro, quer dizer, nós somos muito parecidos com o levedura. Então, e a autofagia foi pegando cada vez mais impacto para se entender o que tinha com o câncer, o que tinha com outros processos, inclusive o envelhecimento. E aí começou a se trabalhar com autofagia de verdade sabendo os genes. Essa é a contribuição dele. Por isso ele ganhou sozinho, com um trabalho simples. Eu achei genial.